Este canal é dedicado para notícias e curiosidades do Corinthians. Inscreva-se no canal para contribuir com o crescimento. Neste vídeo, Roger Guedes esclarece a polêmica com Wesley e Yuri Alberto. Veja a entrevista. Está aqui, menino de cabeça boa, diz que vocês conversaram e tudo. Vocês fizeram algum tipo, você e o Yuri fizeram algum tipo de reflexão daquele lance? Cara, é até bom falar. Eu vou falar, vão achar que é mentira. É sempre assim. Realmente o Yuri cobrou ele para ele tocar a bola. Acho que a cobrança sempre vai existir. Eu mandei ele para aquele lugar para ele chutar no gol. E me dói ver na imprensa que falaram que eu xinguei o moleque para tocar a bola. E eu xingo ele para chutar na bola na primeira que ele corta. Eu sou aquele cara chato que sempre vou levantar a mão para pedir a bola, mas jamais eu vou xingar o companheiro para tocar a bola para mim. Eu reclamei realmente para ele chutar a bola porque ele já tinha cortado o primeiro cara. Acho que não precisava do segundo corte. Foi essa a minha cobrança nele. É uma cobrança normal. Acho que às vezes a imprensa alimentou e que não sei o que estão alimentando de novo que eu e o Yuri estamos brigados. Tirando o Fábio e o Redato ali dentro, é um dos caras que eu mais converso. Senta do lado, o meu no vexado também. Então a gente tem que parar. Às vezes o que fica plantando, que a gente é brigado, isso é chato. Ele mesmo não está feliz com isso pelo sentido de que a gente se dá muito bem. Ficam falando que a gente não se dá. A gente tenta tocar a bola um para o outro, mas como eu falei, como a gente não está fazendo um bom jogo, não está demonstrando um bom futebol, a bola não chega. Às vezes eu não consigo achar ele, ele não consegue me achar. E é decisões dentro de campo. Se ele acha que tem que chutar uma vez, não passar, é decisões dentro de campo. A gente é atacante, vai tomar decisão em questão de segundos. Então isso faz parte do futebol, mas a gente se dá muito bem. Então que parem de achar coisa onde não tem.